Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje pessoal, eu fui convidada pela Carol, dos Suculentas da Carol, a mostrar as minhas plantinhas cor de rosa, para ilustrar o mês da mulher, que é o outubro rosa. Então, eu escolhi duas plantinhas para ilustrar essa campanha tão importante, que é um alerta para todas as mulheres de fazer mensalmente o seu autoexame, de fazer anualmente a sua mamografia e também, alerta também para o câncer do colo do útero, que acomete muitas mulheres. Então pessoal, eu escolhi duas suculentas maravilhosas, cor de rosa, uma é comum e está linda, está um arranjo grande, muito bonito e uma outra que não é suculenta, mas é de tirar o chapéu. Tanto quanto é de tirar o chapéu, a campanha, que é um alerta a todas as mulheres, vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa saúde, né? Mulheres que estão me escutando nesse momento, então vamos nos cuidar, pessoal. E eu também quero convidar duas amigas a participar desta campanha, que é a Vilmarina Santos e a Iraides, do canal Wesleyana Araújo, mas claro, vocês estão livres para fazer ou não, tá bom? Eu espero que vocês gostem das duas plantinhas que eu reservei aqui para mostrar para vocês, para ilustrar essa campanha tão importante para nós mulheres e vamos lá para as plantinhas que são lindas. E a plantinha que mais se aproxima do rosa aqui, que eu escolhi para ilustrar a campanha do outubro rosa, é essa Graptoveria Debe. Está muito linda essa plantinha, olha só, é uma planta muito generosa. Qualquer folhinha que você destaque dá origem a outra plantinha. Ela também dá mudinhas da planta mãe, na base da planta mãe, como vocês estão vendo aqui, ó. É uma plantinha muito linda. Ah, eu adorei fazer essa campanha, muito legal, né, pessoal? Nós mulheres temos que nos unir, né? Sempre avisar uma a outra, né? Vamos lá, vamos pessoal, vamos nos cuidar, não é mesmo? Olha que linda que está. Aqui é um pouquinho de fungo, ó, que eu tenho que tratar. Normal, né? Aqui ela apanha chuva, quando dá trovoada muito forte, apanha chuva aqui. Mas elas estão super bem. Às vezes aparecem algumas manchinhas de fungo, mas eu logo trato. E a outra plantinha é a Criptanthus arlete, que é muito linda. Bem cor de rosinha, perfeita pra ilustrar essa campanha. Olha aqui, que linda que é essa plantinha aqui. Eu acho ela uma plantinha, no começo, assim, difícil, assim, de enraizar. Quando você tira a mudinha dela, eu acho ela uma plantinha mais difícil de enraizar. Mas, é só tomar bastante cuidado com a rega, deixar o ferimento da mudinha cicatrizar bastante tempo, assim, quase um mês mesmo. E aí, só depois começar a regar e ela vem bem. Demorei pra pegar o jeitinho com essa bromélia. E agora, eu já consegui uma outra muda aqui, ó. Ela demora pra enraizar. Aí, eu plantei nesse potinho aqui, de reaproveitamento. E ela é uma planta muito bonita. E eu gosto muito das Criptanthus, que o centro delas é bem esticadinho e não acumula muita água no centro. Diferente de muitas outras espécies de bromélia. Essa daqui é muito legal por causa disso. Eu tenho outras também, que o centro é bem esticadinho. E olha só, o tantinho de água que fica acumulado no centro. Não fica nada, praticamente nada, ó. Dá pra ver só que tem uma umidade. Muito bom, né? Pro mosquito da dengue não vir se instalar aqui, né? É uma planta magnífica. Eu até tava pensando, meu Deus, que planta cor-de-rosa que eu vou mostrar pra ilustrar essa campanha. Porque eu não tava lembrando. Aí eu vim aqui pro cantinho, aí fiquei pensando, fiquei olhando. Meu Deus, aí quando eu vi essa bromélia, eu pensei, meu, essa é perfeita. Perfeita pra ilustrar a campanha. É uma planta muito linda e que eu não lembrava. E às vezes a gente tem plantas tão lindas no nosso cantinho, né? Que tá lá, ela se prolifera muito rapidamente. E às vezes a gente não dá valor, né? A gente esquece das coitadinhas, né? E essa daqui era uma que eu não lembrava. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas que suculenta, meu Deus, que eu vou mostrar que seja cor-de-rosa pra ilustrar a campanha. E eu não lembrava. E aí, só quando eu vim aqui no cantinho, que eu vi essa menina linda aqui, é que eu fui perceber, meu Deus, mas que bromélia exótica, né? Não é uma suculenta, é uma bromélia. Mas, nossa, ela ilustra perfeitamente a campanha nessa cor linda. Olha só. Dando um close na menina. É muito linda. Depois que você consegue enraizar ela, que você consegue... Que ela pega bem no substrato, aí é de boa cultivar ela. Agora, ela tá bem de boa. E tá sendo cultivada, pessoal, no substrato de suculenta aqui, ó. Tá vendo o isopor aqui, ó? No mesmo substrato de suculenta. E ela tá se dando super bem. E a graptoveria debi lá, eu não preciso nem falar nada, né, pessoal? Porque ela é uma planta, assim, também super fácil de cultivar. Essa daqui, a dificuldade da bromélia aqui mesmo, A dificuldade é no enraizamento. Maravilhosa! Deixa eu dar um close aqui nas meninas, pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo na sexta. Vou postar no sábado. Eu tenho vários vídeos de replantes que eu vou mostrar pra vocês. Não posso mostrar muito aqui, porque eu coloquei esse vídeo na frente de vários outros vídeos que eu tenho gravados e outros pra editar ainda, que são de replantes. Então, é segredinhos aqui. Então, não posso mostrar muito. Deixa eu mostrar essa florzinha amarela. Olha só que coisa linda. Daqui a pouco tá abrindo. Vou deixar umas fotos no final do vídeo. E também, eu quero mostrar também outras plantinhas cor-de-rosa, que eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês, que eu tenho aqui no cantinho, nos takes. E aqui é a minha zemaniana, que tá desde o final do inverno, dando flores. E é um pink, não é um cor-de-rosa clarinho, mas é um cor-de-rosa também, né? Olha aqui que lindo. É muito fofo. Tem a órion aqui também, ó, que tá numa tonalidade incrível. Consegui salvar várias mudinhas. Foi meio amilindrosa essa menina no começo, quando eu comprei. Acabou melando o caule da planta mãe. A planta mãe agora já tá praticamente recuperada. Só que ela tá pequena, da mesma forma que as mudinhas que eu tirei dela. Mas ela vai desenvolver. É só tomar cuidado com a água, né? Às vezes dá uns dias nublados, e aí demora pra secar o substrato. E por isso eu acho que acabou melando a minha órion. Essa daqui é uma filha dela. Também é cor-de-rosinha, ó. Então, pessoal, vamos nos cuidar, né, pessoal? Vamos fazer os exames, todos os necessários. Principalmente, quem já passou dos 40, tem que fazer a mamografia, não é mesmo? Então, vamos nos cuidar. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Eu amo assistir os teus vídeos e ver as suas gigantes. Ai, gente! Nossa, a Carol tem cada planta gigante lá, cada suculenta gigante, que é de tirar o fôlego, pessoal. E pra quem ainda não conhece o canal da Carol, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês conferirem o canal dela. Que, olha, eu tenho certeza que vocês que ainda não conhecem, vão adorar. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, encerrando com a Criptantus Arlete, que é linda. Vou deixar uns takes de algumas plantinhas cor-de-rosa que eu tenho aqui no jardim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!